Pessoal, está aberto, está aberto no município de Santa Rita, na Paraíba, um concurso público para 100 vagas de guarda municipal e este vídeo é um resumo completo detalhado sobre Santa Rita, sobre esse edital, para você se inscrever exatamente sabendo de tudo, ok? Você vê aí a página do Instituto Avalia, que é a banca que vai organizar esse concurso, você se inscreve por aí, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link desta banca, Instituto Avalia, e você se inscreve por aí, aqui você já vê de cara as publicações, então leia cada uma delas, olha só, edital já tem retificação, vou começar por aqui, depois vou mostrar a você também um pouquinho das retificações até o momento, pode ser que daqui para frente outras retificações aconteçam, mas vou te mostrar o estado da arte neste momento. Para se inscrever é muito fácil, clica neste primeiro link aqui, formulário de solicitação de inscrição, que vai até 23h59 do dia 24 de junho, no São João, quem se inscreveu e quer pagar, vai aqui embaixo, segunda via do boleto bancário, que pode ser paga até 25 de junho, às 11 horas, quem quiser saber sua inscrição, sua inscrição e sua situação, é terceiro link, e quem é candidato ao PCD, ou que vai precisar de condição especial para fazer a prova, sei lá, uma cadeira diferente, algum recurso, então usa o envio de laudo médico, que é este quarto link da sessão de links. Ok, gente? O edital de Santa Rita, vou te mostrar já já, quero te falar um pouquinho sobre Santa Rita, Santa Rita fica na Paraíba, quem é, quem nasce por lá é chamado de Santa Ritense, Santa Ritense, a cidade completa o aniversário dia 19 de março, e não é um município pequeno, pessoal, é um município até grande, viu? Tem 149 mil pessoas, segundo o último censo do IBGE 2022, então, Santa Rita tem aí mais ou menos 150 mil habitantes, é uma cidadezinha paraibana muito populosa, viu, pessoal? Lembra você que desde já que temos o nosso parceiro aí, Apostilas Opção, que tem apostila para a Guarda Civil Municipal de Santa Rita, com um preço promocional aí de quatro vezes de 11 reais, para você se deparar bem, com material de qualidade, e feito por professores gabaritados, qualificados, não é qualquer apostila, não, é apostilas opção. O edital é este aqui, o edital de número 01, barra de 2024, como eu te falei, já foi retificado, banca Instituto Avalia, quem quiser tirar dúvida aí, depois de ler o edital completo, pode usar o e-mail candidato, arroba avalia.org.br, e o cargo é Guarda Civil Municipal, são 30 vagas de anticoncorrência, mais 60 cadastros de reserva, lembrando que tem ainda duas vagas para pessoa com deficiência, PCD, e oito vagas para pessoa preta ou parda. Salário base inicial, R$ 1.750, a inscrição custa R$ 87, e a prova será aplicada à tarde. Gente, uma observação que a gente está atrás aqui, o salário futuro, o salário dos futuros, quadras municipais, poderá alcançar R$ 4.900, porque aí vai ser somado, né? Salário base, que é esse que eu falei aqui, R$ 1.750, gratificação funcional, R$ 875, gratificação de produtividade, que é o mesmo valor do salário base, ou seja, R$ 1.750, e também a qualificação, o adicional de qualificação acadêmica, que é de R$ 525, então, já de cara, já de início, a remuneração total do guarda municipal de Santa Rita do Paraíba pode ser de R$ 4.900. Esses servidores, pessoal, eles cumprem 40 horas semanais de trabalho, e, além das 40 vagas que eu falei aqui, são 40 vagas imediatas, porque são 30, mais duas, mais oito, entendeu aqui? 30 ampla concorrência, duas PCD, oito PPP, total, 40 vagas imediatas, haverá também cadastro com 60 classificados, total, 100 vagas pessoal, né? Quem ficar no cadastro de reserva, vai ser convocado conforme a disponibilidade da prefeitura de Santa Rita, lá na Paraíba, ok? Então, aí, dados básicos são esses, requisitos, pessoal, para a guarda municipal, você tem que ficar ligado no requisito, ou nos requisitos, porque há algumas coisas que são específicas, por exemplo, a altura mínima, lá na guarda municipal, é de 1,65 metros para homem, e 1,55 metros para mulher. Outros requisitos são a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, militares, no caso, homem, o ensino médio completo, a idade mínima de 18 anos, olha, foi ratificado aqui, não vai mais exigir a idade máxima de 35 anos, aqui está vetado, mas o edital tinha idade mínima de 18 e máxima de 35, só que vetaram a idade máxima. A aptidão física, mental e psicológica, a idoneidade moral, isso aqui é muito importante para quadro de segurança pública, pessoal, municipal, federal ou estadual, idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas pelo poder judiciário estadual e federal. também a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, A e o B, ter sido aprovado, classificado no concurso e atender as demais exigências que o edital ou a convocação lá tiverem, né? Quem for se inscrever e quer ficar isento da taxa aí, tem que ler com calma aqui os critérios para isenção e também atentar para o prazo que é até 29 de maio apenas, então não é muito prazo, não é muito prazo para você pedir isenção de taxa, então tem que correr. Então, pessoal, o concurso de Santa Rita da Paraíba tem inscrição que já iniciou dia 24 de maio e vai até meia-noite do dia 24 de junho pelo site que eu mostrei lá, pelo link que eu mostrei lá e que vou deixar aqui na descrição do vídeo juntamente com a apostila para GCM de Santa Rita, Paraíba. Avançando aqui, pessoal, nessa nossa análise do edital, quero te mostrar aqui um pouquinho sobre a seleção, as etapas de seleção, porque também é uma especificidade de guarda municipal. Há algumas etapas que são adicionais em relação a outros cargos, mas vamos lá. Primeira coisa aqui é que vai ter prova objetiva com conhecimentos gerais, 100 questões, conhecimentos específicos, 50 questões, total de pontos até 100. A segunda etapa vai ser a inspeção de saúde e o exame toxicológico, a terceira vai ser o teste de aptidão física, a quarta vai ser avaliação psicológica, a quinta investigação social e a sexta o curso de formação. A prova objetiva vai ser aplicada provavelmente dia 14 de julho, 14 de julho, então não tem muito prazo aí, já estamos quase em junho neste vídeo aqui, neste dia do vídeo, quase em junho, então você vai ter aí pouco mais de um mês para se preparar para as provas de Santa Rita. Ok, gente? Os candidatos não classificados dentro do número máximo que é possível aqui, que o editor permite, estarão automaticamente desclassificados do concurso. Ok? Olha só aqui, para ser convocado para inspeção de saúde e o exame toxicológico na ampla concorrência, você tem que ficar até a trecentésima, quadragésima posição, ou seja, a posição 340. Para ser convocado para inspeção de saúde e o exame toxicológico, para quem for PCD, pessoa com deficiência, tem que ficar na quadragésima, até a quadragésima posição. e para ser classificado e chamado para inspeção e o exame, no caso de pessoas pretas ou pardas, tem que ficar até a sexagésima posição, ou seja, a posição 60, no máximo. É isso, pessoal. O concurso também tem, como eu falei, o teste de aptidão física, que vai ter conceitos de apto e inapto, é uma das etapas também. Quais são os testes? Tração na barra fixa, aqui no caso só homens, e aqui mostra a tabela com as repetições, o que vai ser considerado inapto e o que vai ser chamado de apto, classificado como apto. O segundo teste vai ser a flexão abdominal, está aí. O terceiro teste, a corrida de 50 metros, ok? O quarto teste, a corrida de 12 minutos. A avaliação psicológica vai acontecer também em Santa Rita e também vai ter conceitos de apto, aliás, de recomendado ou não recomendado para o desempenho eficiente das atividades do cargo de guarda-seguida municipal. Gente, para este vídeo é isso. Eu queria te mostrar aqui um resumo de um pouquinho do que vai ser esse concurso. Aqui, no finalzinho, fala de investigação social. É uma investigação que vai acontecer verificando todos os aspectos da vida pregressa e atual do candidato, seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da sua vida e sociedade, até mesmo cultural, bem como a existência de antecedentes de caráter policial ou criminal que contraindiquem os candidatos. e, por fim, o curso de formação. Esse curso de formação tem caráter classificatório e eliminatório e vai ser feito não pela avalia, mas sim pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, SMSEG. Gente, quero te mostrar que também no finalzinho aqui as retificações, como eu te falei, houve retificações, por exemplo, mudaram as datas de isenção e pedir isenção, a de inscrição também, como eu já falei, 24 do 5 a 24 do 6 e a da prova ficou dia 14 de julho, 14 de julho. Também houve outras retificações em relação a requisitos básicos, olha só aqui, requisitos básicos, foram retirados alguns itens e colocados os outros, mas você vê aqui que a questão da idade máxima foi retirada aqui também. também houve correção nas vagas de cadastro e reserva, como você vê aqui. Enfim, gente, as retificações estão no edital completo, como eu te mostrei lá. Houve também retificações no conteúdo programático das provas, mas as provas vão ter questões de português, matemática, informática, sociologia, história e geografia da Paraíba, e aí vem os tópicos lá. Há também questões de direitos e deveres individuais e coletivos, cidadania e segurança pública, ética no serviço público, legislação de trânsito, crimes contra administração pública, noções de direito urbanístico e leis penais especiais. Tudo isso você encontra com detalhes na nossa apostila, apostilas opção, na nossa apostila, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, tchau.